Música Iniciamos o programa de hoje falando sobre educação. Segundo o Ministério da Educação, mais de 100 mil estudantes poderão ser beneficiados este ano pelo FIEI Social. O programa tem como público-alvo os estudantes que tem uma renda familiar per capita de até meio salário mínimo e que estão inscritos no cadastro único. Ainda assim, muita gente tem dúvidas sobre como participar. E agora se aproxima a fase de cadastro de reserva desse programa. A gente fez uma matéria sobre este assunto para você. 100 mil estudantes poderão ser beneficiados este ano com o FIEI Social em todo o país. Diferente do financiamento tradicional, essa nova versão tem como objetivo atender as necessidades de estudantes baixa renda. Mas com alguns critérios. Os alunos que possuem inscrição no Cade Único, que se enquadrem no critério de renda, porque aqui é a questão da renda per capita, alunos de instituições de ensino médio que queiram inscrições em ensino superior não gratuitos, que são as faculdades particulares, que sejam oriundos de escola pública e que tenham informações atualizadas que correspondam à data anterior do edital de inscrição. Não adianta o candidato ou candidata buscar falsear essas informações, porque isso é crime. Então você tem que ter muito cuidado com o que você vai inserir nesse cadastro do Cade Único. Isso é algo inovador que visa assegurar o acesso a esses alunos e alunas à entidade de ensino superior. E isso permanecerá ao longo de outras edições do programa. No Piauí, ao todo, serão destinadas 1.670 vagas pelo FIES, 853 na modalidade social. Os candidatos que não forem pré-selecionados na chamada única do processo seletivo automaticamente constarão na lista de espera. No caso do não preenchimento das vagas conforme as regras, terão prioridade autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas, ou a pessoa com deficiência. Segundo o MEC, os candidatos serão identificados a partir de dados do Cade Único e corresponde à situação do cadastro na data de referência de 10 de fevereiro de 2024. É uma política afirmativa, porque a grande parte desse financiamento estudantil ele tem como implementação inserir o aluno ou aluna que não conseguiu obter uma bolsa no Prouni, uma aprovação em uma entidade pública, que é mais um meio de afirmação para que esse aluno consiga ser qualificado para depois ingressar no mercado de trabalho. Essa inexatidão pode gerar ao aluno uma perda do benefício. Então preencham com muita cautela esses formulários. Vejam para que não haja inconsistência nesse cadastro, porque isso coloca em risco o seu benefício, o seu tão sonhado curso superior. E a diferença do FIEI Social é que 50% do total de vagas do FIEI são destinadas exatamente aos estudantes que se encontram nessa faixa de renda e que estejam inscritos no Cade Único.